As minhas crenças de ansiedade atacam toda hora Eu escolhi o microfone, tô correndo da pistola Me chamaram pra indola, tô traficando informação Entre o crime e o rap, prefiro fazer composição O mundo tá perdido, é tudo ilusão Nego pega sua mulher e te chama de irmão Já acordei bem cedo, sem ter dinheiro pro pão A vida é bela, o mundo é sujo, tô sem refrão Não tô com o coração de vagabundo na sola do pé Mesmo se você tiver errado, mantenha fé na sua crença Usando a inteligência, a história do bandido Tá relatado na vivência, diretamente Do Rio de Janeiro, aonde a bala ficou no tempo inteiro O tempo inteiro, o tempo inteiro Diretamente pro Rio de Janeiro, aonde a bala come o tempo inteiro O tempo inteiro, nós tá aí pra qualquer problema Rap é compromisso, não peso pena Nós tá aí pra qualquer problema Rap é compromisso, não peso pena Mais uma vez, não consigo dormir Tem algo me chamando bem aqui Mais uma vez, não consigo dormir Tem algo me chamando bem aqui A palavra também pode te matar Como no rap também pode te curar e te salvar A palavra também pode te matar Como no rap também pode te curar e te salvar A palavra também pode te matar Como no rap também pode te curar e te salvar As minhas crenças de ansiedade atacam toda hora Eu escolhi o microfone, tô correndo da pistola Me chamaram pra indola, tô traficando informação Entre o crime no rap, prefiro fazer composição O mundo tá perdido, é tudo ilusão Nego pega sua mulher e te chama de irmão Já acordei bem cedo, sem ter dinheiro pro pão A vida é bela, o mundo é sujo Tô sem refrão, não tô com o coração de vagabundo na sola do pé Mesmo se você tiver errado, mantenha fé na sua crença Usando a inteligência, a história do bandido Tá relatado na vivência, diretamente Do Rio de Janeiro, aonde a bala come o tempo inteiro O tempo inteiro, o tempo inteiro Diretamente, do Rio de Janeiro Aonde a bala come o tempo inteiro, o tempo inteiro Nós tá aí, pra qualquer problema Rap é compromisso, não peso pena Nós tá aí, pra qualquer problema Rap é compromisso, não peso pena Mais uma vez, não consigo dormir Tem algo me chamando bem aqui Mais uma vez, não consigo dormir Tem algo me chamando bem aqui A palavra também pode te matar Como o meu rap também pode te curar e te salvar A palavra também pode te curar e te salvar Obrigado.